O sonho que eu tenho, o amarelo, um sonho, sonho menos, gente, a gente não tá falando assim, uma meta, uma coisa, vamos no plano dos sonhos, onde tudo é possível, é, no plano dos sonhos mesmo. Sem medo, eu quero que é valgado um unicórnio. Se for unicórnio, sim, como eu vou ter um unicórnio? Que unicórnio é esse? No plano, aqui, o meu circuito.